Mestre e Senhor Emmanuel Mestre e Senhor Depois de recebidas numerosas expressões de tua misericórdia infinita, temos os corações genuflexos agradecendo a tua bondade. Nada somos, nada temos senão boa vontade, nada representamos senão instrumentos misérrimos de teu amor. Nas esferas espirituais que cercam o planeta, como também, quando encarnados, envergando o envoltório perecível da vida material. Muitos foram os corações que os buscavam ansiosos, mas nós nos lembramos de quando distribuías as bênçãos de tua bondade indefinível, junto daqueles que se encontravam encarcerados nas concepções do mundo. Recordávamos o tempo em que ias de Bet-Saiba ou de Cafarnaum para a Cesareia de Filipe, abençoando as criancinhas. Eram velhos trêmulos cujas mãos enregeladas te pediam o calor da esperança. Eram jovens simples e puros que solicitavam a verdade do teu evangelho divino. Crianças que se agasalhavam na tua ternura inesgotável. Rememorávamos tudo isto e suplicávamos a tua assistência. Muito foi o que nos deste dos celeiros infinitos da graça. Não pelo que valemos ou merecemos, mas por acréscimo de misericórdia que nunca negaste aos espíritos de boa vontade. Agora, Jesus, nós nos curvamos perante a tua bondade. Dá-nos a força de compreender toda a tua exemplificação de renúncia. O caminho desse reino de Deus que constitui a esperança sagrada de todas as criaturas. Concede, Mestre, que os nossos amigos encarnados sintam a vibração de nosso esforço espiritual no círculo fraterno. Aos que nos buscarem cheios de angústia do coração, concede a fortaleza para o encontro daquele bom ânimo que sempre ensinaste aos teus discípulos. Dissipa as suas amarguras, como o som radioso e amigo das almas, desfazendo a neblina das ilusões e dos enganos fatais das estradas terrestres. Aos que vieram saturados dos conhecimentos científicos do mundo, muitas vezes submersos na suposta infalibilidade do dogmatismo acadêmico, proporciona a claridade necessária para que se façam simples e felizes, de modo a entenderem aquelas verdades que reservas aos pequeninos. Quantos chegaram atormentados pela saudade de todos os que os precederam no caminho escuro, no escuro e triste das sapulturas? Que todos os trabalhadores de tua casa se unam na fraternidade, legítima e na edificação sincera do teu reino de luz imorredora. Dá-lhes a fortaleza de ânimo que realiza a tolerância recíproca, base sagrada de todas as obras do teu amor. Eles são operários do teu jardim no mundo que se polvoa de sombras antagônicas da destruição. Seus esforços serão muitas vezes perturbados pelos contrastes e surpresas do caminho, onde as multidões se desorientam à distância da realização dos teus ensinos. Por teu nome, hão de sofrer naturalmente todas as hostilidades da estrada material, mas que todos eles se sintam unidos contigo para a execução da tarefa divina. Jesus amado, nós somos aquelas crianças que te pedem proteção e amparo em todos os instantes da vida. No momento da alegria, concede aos operários da tua oficina santa os recursos necessários para a verdadeira compreensão na vigilância e na oração que nos ensinastes. Nos instantes de dor, ser a coragem da alma triste, que deverá despir todos os desalentos do caminho para a perfeita união com os teus desígnios amorosos e puros. Mestre, seja a união fraternal de teus trabalhadores o nosso último apelo. Que os nossos irmãos desenvolvam a tarefa santificada que lhes foi concedida sob a fraternidade verdadeira e sincera, onde cada discípulo compreenderá sempre que o maior para o teu coração será sempre aquele que se fizer o menor de todos conforme os teus ensinamentos. Que as tuas graças sejam para nós novos motivos de esforço e de redenção no sagrado caminho. E que todos nós, cooperadores do plano terrestre e operários da esfera invisível, estejamos sempre unidos no teu evangelho para o mesmo trabalho da edificação. Que assim seja. Texto de Emmanuel Psicografia de Chico Xavier No livro Ação Vida E Luz